Oi pessoal, tudo bem? Eu estou passando para falar feliz aniversário para a TV Sul, que completou 15 anos no dia 1º de junho. Quero parabenizar o Ricardo e toda a equipe da TV Sul, que trabalha diariamente para que a informação chegue até a casa dos telespectadores. Eu também sou muito grata por poder ter feito parte dessa equipe durante um ano, por um lugar de muito aprendizado, e um lugar onde eu fiz muitas amizades e que eu espero levar para a vida inteira. Obrigada Ricardo, obrigada pessoal, parabéns!